E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Flávio NG. Nesse vídeo aqui eu estou trazendo aí o desafio do Shin Akuma que está aberto no Street Fighter V. Esse desafio já voltou algumas vezes, faz tempo que eu não tinha feito esse desafio. Faz um tempinho também que eu não estou jogando Street Fighter V. Então eu resolvi fazer esse vídeo aí mais para estar falando para a galera que a gente vai voltar aí com as lives aí para a galera que gosta de jogar um Street. A gente vai programar aí para ver se a gente volta com as lives de sagão aí para a galera estar participando com a gente. Até porque era bem divertido as lives aí com a galera. Aqui no vídeo eu estou enfrentando esse Shin Akuma aí poderoso. Eu lembro que da outra vez que ele saiu eu consegui passar ele na primeira vez com Ryuma. Nessa vez aqui eu não consegui passar de primeira com o Blanca não, meu Blanca cansado. Eu tomei aí um piauzinho do Akuma. Eu acho que eu joguei três partidas para vencer ele. Tem que manter uma distância dele que quando ele começa a bater os golpes dele sugam acho que três vezes mais que o normal. Ele dá um combo ali, aqui vai já vai metade. Aí eu tentei ficar um pouco longe e outra coisa que ele faz direto aí é ficar aplicando esse esse secreto. Tem que tomar o maior cuidado para não ser surpreendido. Olha só como que ele deu matou. Vinte segundos ele já me matou. Vem dizer isso aí é mais por diversão né. Porque hoje em dia os fightmoners não serve mais para nada. Só para juntar aí para você comprar algum personagem. Agora quem comprou os pacotes aí eu acho que os personagens já vem tudo aberto. Agora vamos ver nessa nova session como que eles vão fazer aí para poder estar comprando os personagens. Vai ser só via o pacote completo. Você vai poder comprar o personagem individual com o fightmoner. Então vamos esperar aí para ver como que vai ser essa última session. Aí aqui olha mais um secreto. Consegui pular. Eita Horis. Esse Horis dele aí. Esse sim é invencível cara. Me deixou já um pixel ali. Quase morri. Uma bolinha ali. E tome outra bolinha. Apliquei o combo na defesa. Que adianta. A máquina defende tudo. Tomei um agarrão. Morri de novo. Esse modo aqui eu acho que seria legal eles já ter colocado no jogo né. Ter pego todos esses personagens aí. Que tem essas versões especiais e ter feito um modo aí. Boss. Boss Battle né. Boss Battle né. Um modo só com os personagens aí alterados aí. Os ladrãozinho. Mais uma vez ele deu ali o secreto. Já era para ter esse modo né. Agora parece que esse modo já tem no arcade japonês. Já fiz até um vídeo falando nisso. Depois eu vou deixar aí na descrição. É que eu mostro um pouco ali das imagens ali da versão do arcade japonês. E já poderia ter no jogo já né. Vamos ver se eles vão fazer essa atualização. Eles vão trazer esse modo. Porque é bem divertido enfrentar aí. Esses inimigos. Poderosos. Foi isso ali. Consegui entrar com o combo do Blanca. Já estava indo para a morte de novo. Consegui aplicar um combo de VT ali. O esquema é esperar ele dar o Fireball. Mas nem sempre funciona. Tem vez que ele sai muito rápido no Rores. Olha lá. Ali está o perigo. Pula, pula agora. Agora entrou o combo. Um combo de Fireball X. Fireball não. De Bolinha X. Agora ele está tentando ali dar Fireball na defesa. Consegui pular o Fireball. Apliquei mais o combo da Bolinha. E consegui vencer. Eu acho que ganhei um título. Um título. Deixa eu ver o nome do título. É Demônio. Não sei do que lá. Bom. Então é isso galera. O vídeo basicamente foi mais para trocar uma ideia. E para quem ainda não tinha feito esse modo aqui. Enfrentar o Akuma. Que é bem divertido. Enfrentar essa versão apelona do Akuma. Então vou nessa. Não se esqueçam aí de deixar aquele likezinho. Que sempre dá uma força aqui para o canal. E vamos se programar aí para ver se a gente volta aí com as lives aí no NG Brothers. Tá bom galera? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui!